Mar do Malta. Senhor presidente, só para marcar, o meu partido fez um encaminhamento do voto não, mas eu votei sim. Ensinava a minha mãe que há momentos na vida em que a graça é maior que a lei. Nesse momento invocou-se muito a lei. Há que haver separação de poderes? Sim. Os poderes são divergentes, mais harmônicos? Sim. Não estamos vivendo esse momento de harmonia, mas é assim que deve ser. Cada macaco no seu galho? Sim. Mas não é assim que deve ser. A decisão da semana passada, do Supremo, parece que deram um freio de arrumação para que eles pudessem ficar no seu devido lugar. Quando eu vejo o ministro Barroso fazendo discurso e mandando regras para a imprensa a respeito de postura, ele podia se julgar impedido, por exemplo, de dar voto sobre a legação da maconha, sobre aborto, porque ele era advogado da marcha da maconha e ele era advogado das ONGs abortistas, mas não o faz. As pessoas esquecem. E para colocar no lugar, veja, senhores senadores, eu pergunto, por que quando alguém vem ser sabatinado, senadora Lúcia Vânia, no Senado, para ser ministro do Supremo e que eles batem humildemente de porta em porta e alguns vendem até a mãe para ser aprovado, por que que os senadores não fazem uma verdadeira inquisição do indivíduo, ou inquirição forte, digo, inquirição? Mas parece uma sessão de elogios, tipo, você vai para lá, mas lá você se lembra de mim. Uma sessão de elogios. Como que o Senado pode ajudar a sociedade, senador Ulício? Quando erra o ministro de Tribunal Superior, quem toma providência com ele? Ninguém. Até porque nesse momento ali, cada qual é uma Constituição isolada, cada qual faz do seu jeito. Mas quem pode tomar providência quando a sociedade revoltada pede que se faça justiça em favor dela? Só o Senado, porque quem pode caçar o ministro do Supremo é o Senado. Por que nunca fez? Tem tanto pedido de impeachment aí, de ministro do Supremo, com suspeita de lesão, pelo menos vem nos pedidos. Por que nunca se impeachmou? Por que nunca se abriu um processo? Por que nunca se investigou? Então eu acho que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Com todo respeito, a Suprema Corte é verdade. Ela não faz lei. Há que cumprir e respeitar o que é feito no Parlamento. Mas no vácuo, na omissão, ela se apresenta para fazer a lei. Nesse caso especificamente, não quero entrar no mérito do que fez ou deixou de fazer o senador Aécio Neves. Mas o meu voto é com base na afirmação de Dadá, minha mãe. Há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei. E nesse momento tem que ser maior do que a lei. Todas essas citações para justificar que não devemos ratificar o que fez o Supremo Tribunal Federal. Eu voto com a minha consciência. Voto sim, porque acho, nesse momento, que tem que ser o caminho a ser seguido pela minha consciência e pela coerência do exercício do meu mandato. Meu partido disse não, mas eu voto é sim. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL